Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é Marcela Pontes trazendo mais um vídeo aqui galera e hoje é um vídeo um pouco diferente, não é tão assim de novidade, mas ao mesmo tempo é novidade mano é a respeito do novo passe de Elite né, que é esse passe que aparece aqui na abertura muito da hora por sinal e eu adquiri ele na pré-venda mano, então ele já foi liberado eu já coletei ele, eu já tá aqui, mas a gente vai fazer uma análise desse pacote todo aí como um todo né, mostrando aí o que que vem realmente e tal, vi aí que os canais já postaram inclusive a Garena soltou um vídeo que é esse que eu vou passar aí pra vocês, tá vendo? Esse foi o vídeo aí, agora a gente vai ver aqui no jogo mesmo, porque às vezes não é a mesma coisa lembrando que o modo caçada noturna já está ativo também e amanhã dia 2 de junho esse vídeo está sendo gravado de hoje, dia 1º de junho, amanhã domingo 2 de junho vai voltar também o modo salto explosivo estão comentando por aí que talvez volte também o modo ranqueada sem perda de pontos cara, mas isso aí ainda não é nada certeza, assim que a gente tiver certeza a gente vai gravar o vídeo aqui também, beleza? Bora então aqui ver aqui, vamos analisar o nosso pacote aqui, o pacote de Elite tá, deixa eu só bugar primeiro aqui pra não receber convite beleza, bugadinho, agora vai dar pra gente fazer essa skin que eu tô usando aqui já é a skin feminina aquela que você ganha quando você compra o pacote, né, o passo de Elite você já ganha ela, que ela é com 50 emblemas eu achei muito da hora o fato da Garena já ter liberado logo ela no começo, mano, tá? logo assim de começo normalmente ela libera com 100, é 150 emblemas mas dessa vez ele liberou com 50, muito da hora vamos ver aqui então, quando você compra o passo de Elite você já ganha essa camiseta aqui, ó muito da hora essa camisa aqui, inclusive o site MF News também postou ela, publicou ela, né e eu até achei que ela estaria com baixa resolução achei que ela não seria essa camisa aqui falando em resolução eu vou pôr aqui no Ultra pra gente estar analisando com mais qualidade, beleza? então um pouquinho então essa aqui é a camisa tá, vocês estão vendo aí, ó é muito da hora também esse dragão só que eu achei ela meio, tipo parece que é um desenho que deu errado, né a qualidade dela você ganha 3 3 comidinhas de pets 1 diamante royale aqui, né o emblema aqui, que é o pano de fundo lá no caso que vai aqui nesse fundo aqui desce aqui da máscara da morte com 20 emblemas aqui tem o cartão mapa do tesouro a prancha, mano, essa prancha é bem da hora com esse efeito aqui, achei legal, muito bacana show de bola e também ganha o avatar feixe vermelho e aí vem cartão, né token de recompensa e a skin, mano tá aqui ela que é a mesma skin que eu já tô usando eu gostei muito dela, achei bacana muito da hora olha só, só que é esquisito que ela não tem olho, cara é muito, muito hilário aqui, mano, tá vendo que eu tenho tipo um bagulhozinho aqui, ó muito louco uma caveirazinha ali ela tem esse cabelo mano, vocês notaram também que a Garena ela tá colocando umas skins com esses cabelos meio que rastafalho a gente não sabe se é um cabelo ou se é tipo uns tubos, né estilo Matrix lembra aquele tubo que o Matrix tinha que uniu a capa da cabeça e tal pra se conectar a Matrix muito louco, né e aqui também tem o cinto em forma de caveira aqui do lado ela tem essa mochilinha aqui nas pernas muito bacana, mano e ela também tem o efeito de balançar você pode ver aqui que a calça aqui tá balançando ó, como a gente mexe o cabelo também balança então na hora que você vai correr provavelmente ela vai balançar muito legal mais pra frente, galera o que que vem mais? o que que vai vir mais? agora confirmado aqui no passe de Elite, né vem então aqui airdrop a mochila vamos ver só os itens especiais, né a mochila que é a guerra guerra mundial tá, vamos ver aqui que são necessários mais dois emblemas então ela vai liberar com 65 emblemas level 1 ela é tipo uma pochete antiga, né no 2 ela já virou uma mochilinha mais ou menos eu não achei muito legal essa mochila não e aqui no 3 ela é uma mochila normal beleza com 80 emblemas vem a caixa de loot, mano ogiva nuclear eu vi um youtuber falando que ela tá muito parecida com a do pacote antibombas e realmente só que ela não tem nenhuma animação o do pacote antibombas ela tem a animaçãozinha aqui de explodir tem o timer e tal, né e aqui ela não tem depois vou mostrar o pacote antibombas pra vocês verem também e aqui vem um outro plano de fundo o outro banner, né que é o guerra final nós vamos vencer a todo custo com esse outro banner vem com 90 emblemas e com 100 emblemas você vai ganhar a SKS Desejo Mortal mano muito bonita também, cara inclusive eu tenho uma imagem dela aqui em alta definição eu vou estar mostrando aí pra vocês pra você estar vendo aí os detalhes dela legal, né, mano isso com 100 emblemas voltando pra cá, galera a gente tem aqui também com 115 o paraquedas morte súbita tá da hora olha só, velho rapaz, esse passe tá até compensando adquirir, né além do passe de elite, galera deixa eu dar uma pausa aqui no 115 emblemas pra voltar aqui atrás e falar também a respeito que caso a pessoa não comprar o passe de elite o que ela vai ganhar você vai fazendo as missões lá e você vai ter aqui aqui você vai liberar o desafio veterano com 10 emblemas mas você vai ganhar também aqui o avatar explosão espacial que é esse pequenininho que tá aqui inclusive é o que eu tô usando você vai ganhar também aqui um ticket de diamante com 50 emblemas tá, então você tem que fazer aquelas missões lá do modo veterano e as missões diárias pra você ganhar isso aqui e também temos aqui a camisa bacana, velho bonita essa camisa, hein legalzinha é uma pena, velho que essas camisas não escondem colete, né mano, seria interessante beleza agora daqui pra frente eu vou voltar e vou falar em cima e embaixo aqui pra ficar mais fácil pra todo mundo entender 125 emblemas vem a outra camisa sombra da morte a morte está olhando pra você mano bonita, hein vamos ver aqui os detalhes aqui, ó ela é tipo um couro parece ser couro, né um couro sintético sei lá tem um decotezão enorme aqui, hein olha, olha 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 eu, hein beleza, galera vamos aqui pra 135 emblemas você vai ganhar um avatar decolar 3, 2, 1 vai muito da hora vocês estão notando que tá tendo esse ícone aqui, né mano, esse ícone é lá do do streamer, né quem for streamer vai ter isso aqui um dia a gente vai fazer um vídeo a respeito disso aqui se você quiser saber mais sobre isso comenta aí sobre o modo streamer que a gente vai estar fazendo um vídeo exclusivo sobre o modo streamer mais pra frente aqui com 150 emblemas aí vem a M4 1 desejo mortal cara ao meu ver essas skins aqui do passe de elite de armas elas deveriam ter no mínimo um killfeed pra mostrar, né que você tem o passe de elite mano porque senão se torna uma skin obsoleta não tem nada não tem mais dano não tem mais munição não tem que o feed né que aquele aquela mensagem que aparece quando você elimina alguém não tem nada disso mano e aqui se você não tiver comprado o passe de elite com 150 emblemas você vai ganhar o banner golpe mortal beleza mais pra frente 165 vai ganhar a nova prancha cara essa tá show de bola com esse efeito de fogo mano saindo umas faíscas que da hora aqui o desenho é a skin masculina que tá no desenho e aqui atrás ainda é a skin masculina também muito da hora com 180 emblemas aí vem aquilo que todo mundo tá louco pra saber vamos clicar aqui pra ver que é essa mochila a mais top de todas mano 127 emblemas tá depois a gente vai ver quanto que custa pra você atualizar vamos clicar aqui 127 emblemas 3810 diamantes pra você já pular direto pra cá 3810 diamante é se comprar 87 reais você já consegue pegar o passe todo mano vamos ver aqui ela aqui nesse detalhe mano level 1 essa aqui que é tipo uma ampulheta uma ampulheta muito bonita mano level 1 a 2 tem que superar a 1 caraca mano todas as mochilas são muito bonitas comenta aí cara agora se essa mochila é uma mano ela é um estilo estilo predador aqui a coluna aqui a cabeça aqui cara cheio dos detalhes da hora mesmo e a level 3 é a top zona hein ó caramba mano que bonito hein muito rique e com 100 com 200 emblemas aí vem aquilo que todo mundo espera também mano que é o movimento demoníaco a dancinha aqui muito lá mano eu não vejo nada de demoníaco nessa dancinha demoníaco olha só que legal que da hora que legal legal demais e com 205 você vai ganhar o cartão level 4 mano tá com 215 uma pedra da evolução esse aqui acho que a maioria das pessoas que compram o passo de elite já tem ela então não precisa nem precisa dessa pedra da evolução e 225 emblemas tá aqui ela a skin masculina golpe mortal olha só vamos ver aqui nos detalhes vamos ver primeiro o capacete capacete golpe mortal máscara sobre o tempo esconde o capacete claro né o mínimo olha só ó diferente da skin feminina essa aqui tem um lugarzinho aqui que é o olho né que esses dois aqui a feminina não tem vamos ver aqui agora a camisa a camisa golpe mortal camisa venha comigo nunca volte atrás esconde colete olha só aqueles detalhes do ombro e fica essas coisas aparecendo aqui na frente tem que ser assim mesmo as mãos aqui pegando fogo ele tem esse paninho aqui ó só que isso aqui esconde com a mochila né quando você tá mochila a mochila vai esconder bacana a calça a calça é calça mortal sangue quero seu sangue da hora também e tem esses paninho ali achei bacana também ó também assim com a feminina também tem uma bolsinha aqui do lado a feminina ela faz um holograma aqui a masculina acho que não faz ó faz lá meio que de fogo ali legal velho top e o sapato sapato bacaninha não é aquela coisa muito grande nem tem as garras que nem a feminina você vê aqui na feminina vou mostrar aqui a feminina ó o capacete da feminina que eu não mostrei em detalhes ó ela não tem olho né não aparece olho aqui atrás aquele negócio do cabelo como eu falei a camisa a camisa aqui ó muito bacana também ó tem uns detalhes tipo ano a fumaça saindo aqui dos braços né a calça a calça eu achei bacana a calça deve usar até com outras roupas deve fazer umas comidas olha tem uma ampulhetazinha aqui ó a bolsa número 1 né atrás os detalhes aqui ó o trenzinho balançando ali do pano balançando bacana o joelho aqui ó é uma caveira uma caveira no joelho e o sapato que eu achei feio dela mano que tem essas garras aqui na frente achei feio se fosse limpo que nem o masculino seria mais bonitinho né mas comenta aí galera qual skin que você achou mais bacana a feminina ou a masculina vamos ver agora aqui o vídeo que eu passe eu ainda não assisti ele olha só beleza nossa senhora olha só que não tem som mano nesse vídeo um emblema ali os cavaleiros caraca show hein muito da hora ah tá aí agora que tem um som mas acho que o som só é ali no começo é só no começo mesmo aqui não tem som então é só do começo que chato bonito beleza galera então galera esse é os esses são ah tá e aqui claro no emblema normal você vai ganhar essa prancha aqui quando você completar tudo né todos então pra quem não comprar o passe vai ser essa prancha vamos ver aqui o que tem mais os avatar o banner a camisa e o avatar esses são os que vem aqui pra quem não comprar o passe mano então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenham explicado mostrado aí pra vocês como que tá o passe e aqui também no loot ficou aquela caixinha de loot que ganhou quem comprou o passe antecipado né se eu vir aqui eu já tenho aqui o modo caçada noturna não vou jogar nenhuma gameplay agora não galera é só pra trazer aí pra vocês o vídeo ficou um pouquinho longo mas espero ter mostrado tudo pra vocês aí valeu eu sou o Marcelo Apontes espero que vocês tenham gostado do vídeo fui